Momento de perigo, vem levantamento no rumo do gol, desfio! Gol! Azulino! Ana Caroline, camisa 9! O lance era de perigo. E o Clube do Remo anota o primeiro. 20 minutos do primeiro tempo, vem lançamento por baixo. Esporte com Esporte Cultura. Apresentação de Tainá Martinez. E olha o Clube do Remo, olha o bom lançamento para a Carol de novo. Muita liberdade. E aí, Carol, vem levantamento para o meio, toque para o gol! Gol! Azulino! Natália! Aproveitando o gol escancarado. Lançamento da Maria Raquel. Liberdade total para a Ana Carolina, entrou na área, levantou a cabeça. Tia o topo. Pé direito. Olha o desvio da Musa! Gol! Azulino! Musa, camisa 11! Para a festa da galera azulina no bairrão! Para a felicidade das suas companheiras do banco! Para sacramentar cada vez mais o título do Clube do Remo Musa, camisa 11! Vem o Remo, vem com Natália. Acha a Fabiana. Acabou de entrar, tá com o pera, tá com o pulmão. Vem cruzamento para a Musa! Gol! Do campeão! É do Clube do Quebecão, Azulino! Explode a galera! Três gols para a craque! Artilheira do Remo! Artilheira do Campeonato! Musa! Musa, camisa 11! Aproveitando o bom cruzamento da Fabiana. E assim como no segundo gol, antecipando...